Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Estamos entrando no mês de dezembro, um mês que o pessoal sempre costuma esperar o Rally de Fim de Ano. E a gente vai conversar um pouco mais sobre esse Rally de Fim de Ano nesse vídeo de hoje. Será que vai ter? Será que não vai ter? Já adianto que óbvio eu não sei a resposta, mas a gente vai mostrar aqui alguns números que são muito interessantes. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta, o Rally de Fim de Ano já começa. Bom pessoal, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente explicar o que significa esse Rally de Fim de Ano. Você tem, dentro de qualquer bolsa mundial, você tem os fundos. E os fundos de investimento, como é que eles funcionam? Eles recebem um valor de taxa de administração e eles recebem um dinheiro de taxa de performance se eles ultrapassarem o índice. Só que o grande pulo do gato é o seguinte, eles só ganham a taxa de performance se eles ficarem positivos. Então, para eles é muito importante encerrar o ano acima de quanto eles fecharam no ano anterior. Então, costuma-se realizar algumas manobras dentro do fundo para que ele tenha uma valorização. E isso é normal, isso acontece no mundo inteiro. Então, vamos imaginar que, por exemplo, esse ano a bolsa, eu não sei o número exato aqui, mas está caindo 15% nesse ano. Vamos imaginar que tem um fundo que esteja com menos 1% e que recebe 20% de taxa de performance. Se ele encerrar o ano com menos 1% e a bolsa com menos 15%, ele não ganha a taxa de performance, porque ele não ficou positivo. Agora, se ele conseguir encerrar o ano com 1% positivo e a bolsa continuar com menos 15%, a diferença para o índice é de 16%, porque vai de 1% para menos 15%. Então, a diferença é 16%. E aí, ele calcula 20% sobre isso. Então, ele consegue receber 3,2% de taxa de performance. 3,2% de taxa de performance. Então, a planilha que eu peguei, dá aquele melhor momento para aplicar na bolsa, que eu já fiz alguns vídeos sobre isso. Sempre que acontece o iniciozinho de maio ou iniciozinho de novembro, a gente coloca aí um vídeo sobre isso, que tem a ver com o selling may and go away. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, eu tenho todos os dados desde 1995, da bolsa brasileira aqui, então, divididos aqui mês a mês. Então, se a gente pegar essa coluna aqui do final, que é a coluna de dezembro, a gente vai ver que, se ele fechar positivo esse mês aqui, vai ter 19 positivos e 8 negativos. Você vê que é o melhor de todos os meses. Se ele fechar aqui com menos 0,6, ele vai ser o maior também, mas empatado com outubro, setembro e julho, por exemplo. Só que não é apenas, eu estou botando aqui 0,61, que é quanto ele está agora, nesse momento que eu estou gravando em dezembro. Hoje eu estou gravando na quinta-feira, abril em alta aqui, não sei quanto que vai fechar ao longo do dia. Outra coisa que é importante a gente ver é isso aqui, que é a média. Se você olhar a média aqui de retorno, você vai ver que ela tem uma amplitude muito grande, é uma média de 3,03. Ou como eu prefiro, se pegar o retorno do mês de dezembro apenas, desde 1995, 105%. O que significa esse retorno aqui? Significa o seguinte, você investe no início de dezembro e saca todo o dinheiro no final de dezembro. Aí espera o início de dezembro do ano, investe no início de dezembro e saca no final de dezembro. Aí ganha isso. Aí a mesma coisa todos os anos até aqui. E isso está dando 105%, só perde para o mês de novembro. Mas o rali de fim de ano poderia começar em novembro também. Por exemplo, em 2020 teve uma alta de 15,90 em novembro e 5,25 em dezembro. A gente pode dizer que ele começou aqui. Em 2019 foi 0,95 aqui e 6,85 aqui. Aqui teve uma inversão que começou a subir também. Em 2018 a gente vê que já teve uma alta em outubro e novembro, dezembro acabou cedendo um pouco. Mas aí a bolsa já estava em alta. Então a gente tem aí algumas nuances também que às vezes ela começa um pouco antes. Em 2017 a gente vê que já teve uma queda em novembro, aí dezembro teve que compensar. Então nem sempre o rali de fim de ano significa dezembro também. Então esse aqui é um ponto importante a gente ver que realmente acontece. A explicação mais lógica é aquela que eu passei no início do vídeo. Agora, será que esse ano vai acontecer? Essa já é uma pergunta que é um pouco mais difícil. E aí vale a pena a gente dar uma olhada nos meses que tiveram resultado negativo ou até bem negativo em dezembro. Então 1995 eu realmente não vou lembrar. 98 teve um resultado muito negativo, mas foi um período que foi o da maxi desvalorização cambial que estava em vias de estar de acontecer. E também teve o calote russo aqui, foi quando teve essa queda de 39%. Então quer dizer, o mercado já estava muito achatado. Não valia a pena para os fundos subirem em dezembro para ganhar a taxa de performance. Então quer dizer, já não valia a pena. Depois a gente passou aqui, olha quantos anos seguidos positivos no período de alta. 99, aí 2000, 2001 e 2002 foram períodos de queda. Mas mesmo assim, a gente teve rali de fim de ano, porque aí tiveram fundos que podiam chegar. 2003 a 2007 a gente vê uma alta consecutiva e até mesmo em 2008, depois da crise do subprime. Inclusive, vale a pena dizer o seguinte, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses seguidos de queda. É uma das maiores aqui, se não a maior. Eu não encontrei outro período de 6 meses seguidos de queda aqui. E hoje a gente está com 5 meses de quedas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então dezembro seria, entre aspas, o último mês de queda. Claro que pode acontecer de subir 0,1% já é um mês de alta e depois poderia engrenar mais 5 meses de queda. E aí depois a gente tem aqui o período ruim da bolsa. 2013, 14, 15, 16, quedas consecutivas aqui. Então o que a gente tira aqui de mostra para a gente? Se você está num ano que é completamente negativo, o rali de fim de ano deixa de ter motivo. Porque se o fundo está caindo 10%, por exemplo, não tem por que ele forçar uma alta. Às vezes é até melhor cair bastante porque aí ele tem uma base mais fraca para o próximo ano ele ter uma performance. Se você tem um cenário muito negativo que está em queda, não tem por que ter rali de fim de ano. Agora, se você tem um cenário mais ou menos ali, então quer dizer, se a bolsa subir um pouco e você perceber que os fundos têm condição de bater o benchmarking, pelo menos, não é bater o benchmarking, mas bater aquela linha d'água do zero, aí sim a gente pode ter um rali de fim de ano. Eu, particularmente, não acredito que a gente vai ter esse ano. A queda da bolsa está em 15%, são poucos os fundos que estão ali em menos 5%, menos 3%, menos 2%, que podem ter alguma coisa ali. Acredito muito mais que eles vão até forçar uma queda nesse sentido, ou nem forçar, mas aceitar uma queda da bolsa e ficar em menos 20%, por exemplo, e começar o próximo ano num ponto ali de 97 mil, 96 mil, porque aí eles têm muito mais capacidade de conseguir gerar uma performance para 2022. Então, na minha visão, esse ano, dificilmente a gente vê um rali de fim de ano se ocorrer alguma coisa lá no finalzinho mesmo, depois que o Congresso fecha, até por causa da questão política mesmo. Então, essa é a minha opinião. Espero que eu tenha embasado alguma coisa aí com dados para vocês. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.